E desde ontem, esse fluxo de veículos nas rodovias, na hora de voltar para casa, após o feriadão, continua intenso. Eu vou falar com o Juan, o Juan está na 280, né Juan? Vou pedir para o Juan passar as informações, como é que estão, como é que está esse movimento na 280, vamos lá Juan. Oi Nilson, boa tarde, boa tarde a todo mundo que está assistindo à Tribuna do Povo nesse feriado, pois é, como você estava falando aí, movimento bastante intenso nas principais rodovias catarinenses e nós estamos na BR-280, o Alfa mostra para a gente agora que aqui não é diferente, muito trânsito, bastante intenso, a gente está aqui, para quem conhece a região, bem perto dos bombeiros militares, aqui também do Instituto Federal Catarinense, e é exatamente aqui que a fila termina daqui para frente até que o trânsito começa a fluir um pouco melhor, andar um pouco melhor. Eu conversei com alguns motoristas aqui, principalmente alguns que vinham da região de São Francisco do Sul e está levando aí cerca de uma hora, uma hora e meia para conseguir chegar até esse ponto aqui. Então bastante trânsito, muito acima do normal aí, pelo menos o dobro do tempo as pessoas estão levando nesse trajeto entre São Francisco do Sul e aqui a região de Araquari, da BR-280, onde nós estamos. Mas daqui para frente, pelo menos ali até a região Trevo de Tinga, até a BR-101 ali, está andando até que de uma maneira mais normal, assim. O pessoal que passa por aqui, muitas vezes está sorrindo, alguns conseguiram descansar o suficiente para aguentar esse trânsito aqui na volta para casa, outros não. Outros já estão mal-humorados, já estão fazendo sinal de negativo aí, pedindo, é claro, que melhore as condições aqui da rodovia da BR-280, que a gente sabe muito bem que precisa de uma duplicação. Mas para falar ainda sobre trânsito, sobre esse feriadão, nós tivemos duas mortes no estado, uma na BR-101, envolvendo uma motociclista de 54 anos, infelizmente na sexta-feira ainda ela caiu e acabou sendo atropelada por um caminhão. E a outra morte foi na BR-116, dessa vez envolvendo um caminhoneiro, ele sofreu um acidente ali na BR-116 e infelizmente também não resistiu aos ferimentos. No ano passado, nesse feriado, nós não tivemos nenhuma morte, até porque o feriado foi registrado num sábado e aí era praticamente um fim de semana normal. Como hoje, uma segunda-feira, o feriado um pouco mais longo, o pessoal aproveita, pega a estrada mesmo. E sempre lembrando, Nilson, só para a gente encerrar, muito cuidado para quem ainda pretende pegar a estrada, se beber não dirija e respeite, tenha paciência, respeite todas as leis de trânsito, né Nilson?